Que prazer estarmos mais uma vez juntos nesta semana, que é a semana do Natal, tão importante para a cristandade. Quando todos estão festejando por motivos diversos, nós estamos aqui festejando o nascimento do nosso Salvador. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor, lutando contra algumas adversidades, eu estou trabalhando a minha baixa autoestima, minha timidez, procrastinação, entre outros. Então eu fico feliz de estarmos nesse programa tão maravilhoso em nossas vidas. Hoje nós teremos um casal amado que vai louvar ao Senhor, o casal José Fernandes e Ivete, que vai nos trazer um lindo louvor chamado Guarda Meu Coração. Então eu vou passar para o casal agora que ele vai louvar a Deus junto conosco. Pai, eu não posso perder minha essência sem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver viver o que a palavra diz, não me esquecer da minha raiz. Pai, eu vou gerar uma simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, o pedido eu preciso fazer, não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Pai, eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração, não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. guarda meu coração, guarda meu coração, guarda meu coração, não posso viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade, guarda meu coração. Fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, o pedido eu preciso fazer, não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração, não quero viver de aparência. Não posso perder minha essência, guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, me gerado na simplicidade, guarda meu coração. Guarda meu coração, guarda meu coração, guarda meu coração. Não me deixe perder de ti, oh não. Pai, abre o manto, meu eu. Quero viver pra Deus, por favor, cuida de mim. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, pois gerado na simplicidade, guarda meu coração. Guarda meu coração, guarda meu coração. Depois de encher o nosso coração com alegria e gozo, porque estamos louvando ao Senhor, eu gostaria de apresentar a minha esposa Ana Cristina, que vai nos trazer uma reflexão nessa semana do Natal, o que posso dar Jesus. Deixa eu orar por ela, vamos orar por ela. Pai querido, Pai amado, cobre, Senhor, a Cristina com a tua presença, Senhor, com a tua unção, que as palavras que ela for nos dizer possam ser palavras que venham do seu coração, para que possa transmitir aos nossos corações. que as verdades aqui ditas, oh Pai, possam ser praticadas por todos nós. Abençoa as nossas vidas. Nos dê, Senhor, uma noite maravilhosa na tua presença, e uma vida cheia do teu amor, da tua graça. perdoa as nossas imperfeições. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Pedimos isso entregando tudo nas mãos de Jesus, o nome que é sob todo nome. Amém. Oi, eu sou Ana Cristina, uma filha muito amada por Deus, que luta contra procrastinação, controle, ansiedade e baixa autoestima. Nessa época de Natal, todos nós estamos envolvidos em troca de presentes, em comprar, de receber. Vejam com essa pandemia, a gente não quer deixar nossos entes queridos sem um presentinho, não é? Mas e para o aniversário antes do Natal? O que vamos dar? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é o Celebrando a Recuperação. é um programa centrado em Jesus Cristo, que dá, destinado a pessoas que querem buscar em Deus, superar as suas feridas, suas dores psicoemocionais, sua dependência de qualquer tipo, seus maus hábitos. E também é destinado para pessoas que querem aprofundar o seu relacionamento com Deus. de Jesus Cristo. Ele foi baseado nos doze passos dos alcoólicos anônimos, originalmente dos alcoólicos anônimos, e também inspirado em oito princípios nas bem-aventuranças de Jesus Cristo. Foram ensinadas por Jesus Cristo. Bem, vamos entrar no tema de hoje. O que que eu posso dar a Jesus? O que que significa dar? Dar é um verbo que tem um monte de significados e a gente pode usar de várias maneiras. por exemplo, ofertar. Ele deu um presente para o filho. Pode ser comunicar. Ela deu informações para o turista. No Novo Testamento, o verbo dar corresponde a 17 palavras hebraicas diferentes com o mesmo número de significados. Podemos fazer uma palestra só sobre dar. Mas é brincadeira. Não vou fazer, não. E receber? Quem não gosta de receber um presentinho? Não sei você. Eu gosto. E gosto muito de receber um presentinho. A Bíblia fala em Atos 20, 35, na parte B, que há maior felicidade em dar do que receber. Isso é verdade. Não só porque está na Bíblia. Mas a gente pode ver que ninguém recebe um prêmio, uma honraria por aquilo que recebeu. E sim, é sempre para aquele que deu alguma coisa. Mas gostamos de ganhar presentes. Gostamos de ser agraciados. Quando uma pessoa nos dá um presente, é um sinal de amor daquela pessoa para conosco. Aí a gente também acaba presenteando aquela pessoa e vai se criando um vínculo de amor entre nós. E Deus, nosso Deus, que nos criou, nos conhece muito bem, nos deu um presente de valor incalculável. Você sabe o que é? Está em um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Um dos mais conhecidos. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, diante de um gesto de amor dessa grandeza, o que eu posso dar para esse Deus que me sustenta, me completa, me salva? Isso não é uma questão só minha. Muitas pessoas pensaram sobre isso. Inclusive, no livro de Salmos, tem um salmo que o salmista faz exatamente essa pergunta. Salmo 116, no verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ou numa versão mais atual. O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Vamos buscar as respostas, algumas sugestões na Bíblia, na Palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deve dar a Deus a prioridade na nossa vida. No mesmo Salmo 116, agora no versículo 13, na parte B, diz, invocarei o nome do Senhor. Não há outro Deus que possamos invocar. Invocar é chamar para dentro de si. É chamar para viver junto. É ter intimidade. É saber que nada mais é importante na minha vida. Agora, se Jesus vive comigo, eu tenho que buscar uma santificação. Ou seja, eu tenho que tentar, eu tenho que ser santa, separada do pecado. Ô Cristina, mas eu sou pecadora, não é Cristina? Eu sou pecadora também. Como é que eu vou fazer isso? Mas se eu aceito Jesus como salvador da minha vida, então eu já consigo verdadeiramente confessar meus pecados a Deus, me arrepender, pedir perdão, e realmente eu me sentir perdoada por Deus. e tentar não pecar mais, né? Eu vou buscar essa santificação orando, falando o tempo todo com o Senhor, e lendo a Sua Palavra. 1 Timóteo 4,5 diz, porque a Palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, se eu tenho Jesus no coração, se eu invoquei Jesus pra dentro de mim, tenho Ele dentro de mim, eu vou buscar cada vez mais a Sua intimidade, através da Sua Palavra, através da oração. Se Jesus é minha prioridade, devemos dar pra Ele o nosso amor. Em Mateus 22, 37 e 38, olha o que Jesus disse. E Jesus disse-lhes, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Isso é prioridade. É dar o meu coração, o meu tempo, pensamentos, meu entendimento pra Deus. Quando meus filhos eram pequenos, e iam fazer aniversário, eu amava fazer festinha pra eles, porque isso alegrava tanto eles. Eles ficavam ansiosos, esperando o dia que iam ter a festinha, que iam cantar parabéns. Então, eu organizava tudo, planejava, fazia decoração, fazia tudo. Só que eu trabalhava o dia todo. E aí chegava em casa, tinha as obrigações todas da casa, mas aí eu ia trabalhar à noite. Então, eu ficava até duas, três horas da manhã, fazendo, desenhando, recortando, colando papel, fazendo as decorações, fazendo tudo que eu podia. E isso não era um... E às seis e meia da manhã, eu tinha que estar de pé novamente pro novo dia. Isso gerava um cansaço grande. E não era um dia ou dois. Às vezes eu levava quase um mês, um mês e pouquinho, fazendo isso toda noite. Mas isso, pra mim, era uma prioridade. Eu queria a alegria dos meus filhos. Eu queria que eles tivessem a festinha. Era a minha prioridade levar a felicidade pros meus filhos. Fazendo uma comparação, se Jesus é a minha prioridade, meu cansaço, minhas lutas, minhas dificuldades, minhas recaídas, não vão me impedir de estar com Jesus. Não vão me impedir de buscar a minha santificação. Eu vou querer buscar uma vida plena, espiritual, centrada em Jesus Cristo. Uma vida saudável. E não vou deixar que essas dificuldades atrapalhem. Eu vou mirar em Jesus Cristo e vou seguir em frente. E Mateus, continuando em Mateus, vamos ver o segundo mandamento. Mateus 22, 39. E o segundo mandamento semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo, estou amando a criação de Deus, pois fomos criados à semelhança de Deus. Nos dez mandamentos, no mandamento 6 ao 10, tem um resumão do que é que você não faça com o outro, que você não quer que faça com você. Então, está lá, tudo bonitinho que você não deve fazer com o outro. E a gente não pode esquecer que Jesus não morreu só pelos meus pecados. Ele morreu também pelos pecados de toda a humanidade. Então, o outro é merecedor da graça e da misericórdia de Deus. Então, quem sou eu para não amar o outro? Não amar o meu próximo? Quem sou eu? Se eu fui alcançada pela misericórdia, eu também tenho que orar para que todos sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. Para que todos aceitem esse presente que Deus já nos deu, que foi o seu filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. Só que tem pessoas que não querem aceitar esse presente. E tem outras que já aceitaram e outras que ainda vão aceitar. E no Celebrando, a gente tem uma lição que é bem interessante, em que ela diz que a gente tem que alterar o eu para o nós. A gente tem que deixar de ser egoísta, de olhar só para o nosso interior e olhar ao nosso redor, olhar a nossa volta, olhar com olhos de misericórdia para o nosso próximo. Se esse próximo precisa de ajuda, ajude. Se ele te feriu, te magoou, te machucou de alguma forma, libera perdão. Se foi você que magoou ou prejudicou alguém, peça perdão, se for possível. Se não, faça uma oração a Deus. É importante dizer isso porque eu não posso mudar o meu passado. Meu passado, meu passado. E eu não tenho como mudar isso. Mas eu tenho como fazer decisões hoje, escolhas hoje, que vão no futuro tornar o meu coração limpo. Aliás, esse foi o tema da reflexão da semana passada. No nosso canal, nós temos tido reflexões maravilhosas. Se você quiser, você pode ir lá assistir, rever. Elas ficam todas guardadinhas aqui no nosso canal do YouTube. Outro presente que a gente pode dar a Deus é a nossa obediência. Em João 4, 21, encontramos... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E tem os meus mandamentos... Desculpa, gente. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Quer dizer que se eu tenho os mandamentos de Deus e os obedeço, é sinal de eu amo a Deus. E a palavra de Deus está dizendo que eu também sou amada por Deus. E isso é maravilhoso. E eu sinto isso na minha vida a cada momento. Eu sinto esse amor de Deus por mim. Esse zelo, esse carinho. O tempo todo eu sinto esse amor me envolvendo. Ele está sempre comigo, sempre ali do meu ladinho, me ajudando e me encorajando. bem, no Salmo 116, teve a pergunta, né? No verso 12. O que poderemos dar a Deus? E o próprio Salmo 116, no decorrer, vai explicar várias sugestões. No 13b, a gente já leu, invocarei o nome do Senhor. Como a gente já viu. É dar prioridade. É amar a Deus sobre todas as coisas. É fazer de Deus o seu refúgio. É fazer dele a coisa mais importante da sua vida, né? A Bíblia fala que buscar é a Deus e tudo mais será acrescentado. Tudo que eu preciso é de Deus. As outras coisas Deus vai me dar com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas continuando, no verso 14, do Salmo 116, diz assim. Na reunião de todo o meu povo, na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Ou numa versão mais atual. Pessoal, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Que votos são esses? São aqueles que você prometeu ao Senhor. Ou que ainda vai prometer, né? Você, não sei. Você já fez algum voto ao Senhor? Você cumpriu? Eu sei que eu já fiz alguns votos a Deus. Alguns eu cumpri, outros eu acabei esquecendo, deixando pra lá, deixando as dificuldades serem maiores. Então, a gente tem que voltar, dar um passo atrás e ver o que o Salmo está dizendo. Cumprir aquilo que eu prometi a Deus. E eu não sei quais são os seus votos. Pode ser, por exemplo, eu vou amar mais o meu próximo. Eu vou orar mais, vou buscar mais e ler a palavra de Deus. Eu vou buscar ser uma testemunha mais fiel do amor de Deus. Eu vou ser mais obediente a Deus. Eu vou levar pessoas da minha família a Deus. Eu não sei quais são os votos que você está fazendo, fez ou fará a Deus. Mas o Salmo 116,14 diz que você pagará os seus votos ao Senhor, agora, na presença do seu povo. Não é fácil. Vocês estão me vendo falando aqui e aí podem falar assim, ah, ela está falando, não tem dificuldades, ela deve ter uma vida mansa, está falando por falar, é muito fácil falar. Não é não. É muito difícil. É muito difícil. Mas lembrando mais uma vez do Celebrando, a gente tem um, a gente aprende no Celebrando que é um dia de cada vez. Eu não preciso atropelar tudo. É viver um dia de cada vez. Eu não preciso ficar ansiosa pelo dia de amanhã, porque amanhã a Deus pertence. E no meu passado, eu não posso mais mudar. Não posso fazer absolutamente nada para mudar esse meu passado. Mas o dia de hoje eu vou vivê-lo da melhor maneira possível, tá? Eu vou ter dias muito bons. Eu vou ter dias maus. Eu vou ter vitórias. Eu vou ter recaídas. Eu vou errar. Eu vou acertar. Mas eu vou seguir em frente. É isso que eu estou falando para vocês. Não desisto. Segue em frente. Siga em frente na sua recuperação, para vocês terem uma vida plena, dependente de Deus. Eu estou com todas as minhas dificuldades, meus erros, minhas recaídas, meus choros, minhas lágrimas. Às vezes, a gente tem tantos problemas que a gente não consegue nem falar. Só consegue chorar aos pés de Deus. Chorar aos pés de Jesus. Mas a gente tem que buscar nele, porque ele é a solução. Não adianta fazer outra coisa. É buscar em Deus. E é viver um dia de cada vez. O dia de ontem foi mal. Amanhã vai ser bom. Hoje eu tive uma derrota. Amanhã eu posso ter vitória. O importante é que eu permaneça caminhando. Como eu disse, muitas vezes não é fácil. Às vezes, a gente está tão caído que a gente não consegue nem reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E muitas vezes, eu já tive nessa situação, nem vitória eu conseguia mais reconhecer. Eu nem, sabe, conseguia. Às vezes, era uma vitória e eu achava que não era nada. Eu achava que Deus não estava nem aí para mim. Eu achava que Deus não se importava comigo. Eu achava que Deus não ligava para mim, não me amava. Eu já estava fazendo coisa mais importante do que se preocupar comigo. Isso é um pensamento errado, meu. Eu gostaria que se você estiver tendo esse pensamento, você revêsse seus conceitos. E fosse buscar na palavra de Deus que está errado esse pensamento. Esse pensamento não é correto. Deus está, sim, preocupado com o que você está fazendo, como você está se sentindo, como você está levando a sua vida. Ele está ali, pronto para te estender a mão, se você lhe pedir ajuda. Nosso pai é um pai extremamente amoroso e preocupado com tudo o que acontece na nossa vida. Ele já deu o maior presente que lhe podia dar, que foi Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E nós? O que daremos a Deus? O que daremos a Jesus? Nada do que a gente dê vai ser comparado a esse sacrifício. Nada. Nada. Eu não consigo imaginar nada. Mas a gente tem que ser grato a Deus. Natal é uma boa época que a gente pensa, né? Pensa nos entes queridos, pensa na família. Chega o final do ano, a gente faz balanço do que que passou, o que que vai passar, né? E é uma boa pergunta para a gente fazer. O que eu darei a Jesus? Esse ano de 2020 foi um ano bem diferente, para não dizer outra coisa, né? Bem atípico, bem diferente. Foi um ano muito, muito, muito difícil, né? Tivemos perdas, tivemos lutos, né? Quem diria, né? Que abraços e beijos e comunhão seriam armas que o vírus ia usar contra nós. Um vírus tão pequenininho que parou o nosso mundo. Eu sou médica e eu sei com ninguém o quanto essa pandemia atingiu a nossa vida. O quanto tivemos que estar em isolamento, em abrir mão de amizades. Sinceramente, nada dos planos que eu fiz no final de 2019 mudou tudo para 2020. Completamente. Eu jamais poderia imaginar como seria esse ano de 2020. Mas, como eu disse, nós tivemos perdas, tivemos lutos, nós também tivemos grandes vitórias. Faz um balanço na sua vida. Eu sei que eu aprendi a valorizar aquilo que é realmente importante. Eu tenho certeza que você também. Tanto que eu costumo brincar com os meus amigos. Quando tudo isso acabar, que a gente puder, a gente vai fazer uma grande festa. E a coisa que a gente mais vai fazer é se abraçar e se beijar e ter comunhão. Mas a gente teve vitórias esse ano. Teve. A gente valorizou. A gente pôde botar algumas coisas em ordem. A gente aprendeu. Tivemos mais tempo para aprender. Então, foi um ano também muito importante. Eu, por exemplo, estou buscando cada vez mais aquilo que eu falei de invocar, de trazer para dentro de mim, de viver com Jesus dentro do meu coração, de buscar essa santificação. Estou nesse caminho, nessa trilha. Às vezes eu caio, às vezes eu levanto, mas eu estou nesse caminho. Então, eu acho que isso é uma grande vitória. E que Deus possa te abençoar e te dar coragem, te dar o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? Aceitar Jesus como o salvador da sua vida. Aceitar que Jesus morreu pelos teus pecados. Aceitar que Jesus te ama e quer cuidar de você. Esse é o primeiro passo. Faça a decisão. Escolha isso. E se você já escolheu, ou já deu esse primeiro passo, já disse para Jesus, sim, eu te aceito, Jesus, como salvador da sua vida. Eu creio na mensagem da cruz. Eu creio que você morreu para me salvar. Então, que você possa ir buscando essa santificação. Vai orando, vai lendo a palavra, vai orando. E que você solidifique cada vez mais Jesus dentro de você. Não deixe o mundo dizer para você que você pode ou que não pode. Deixe Jesus dizer para você o que você pode e o que você não pode. Se eu não posso abraçar, eu posso orar. Eu posso ler a minha Bíblia. Eu posso pensar nas pessoas. Eu posso buscar cada vez mais. E é isso que eu quero que você pense. Essa foi uma pequena reflexão, porque eu acho que no Natal a gente fica tão preocupada, mesmo como eu falei nessa pandemia de dar e receber presente, que às vezes o personagem principal do Natal, a história principal, que é o nascimento de Jesus, fica às vezes um pouquinho esquecido. A gente esquece que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele teve que vir ao mundo se fez homem para nos salvar, para depois fazer o sacrifício maior que foi morrer naquela cruz. Então, que a gente possa refletir um pouquinho nesse Natal. Mesmo nos presentinhos, como eu falei, eu também gosto de ganhar presentinhos. nós vamos responder a pergunta, o que darei a Jesus neste Natal? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja. Obrigada. 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 Obrigada.